Moro num lugar Uma baixada, ribeiro, violão E umas galinhas Tenho no quintal Um espé de fruta e de flor E no meu peito, por amor Plantei alguém, plantei alguém Que vida boa Que vida boa Sapo caiu na lagoa Sou eu no caminho do meu sertão Que vida boa Que vida boa Sapo caiu na lagoa Sou eu no caminho do meu sertão Vez por outra vou Na venda do vilarejo pra comprar São grosso, grave, outras coisas que faltar Marvada pinga Ai, ai Pega o meu burrão Faço na estrada a poeira levantar Qualquer tristeza que for vai passar No matabu No matabu Ai, ai Galo quando vou Depois da curva tem alguém Que chamo sempre de meu bem A me esperar A me esperar Que vida boa Que vida boa Que vida boa Sapo caiu na lagoa Sou eu no caminho do meu sertão Que vida boa Que vida boa Sapo caiu na lagoa Sapo caiu na lagoa Sou eu no caminho do meu sertão Que vida boa Que vida boa Sapo caiu na lagoa Sou eu no caminho do meu sertão Que vida boa Que vida boa Que vida boa Sou eu no caminho do meu sertão Sou eu no caminho do meu sertão